Eu tô reta Eu vejo a pincelada com a galera Não quero fazer festa, eu só quero relaxar Pra piraçar o coração tá machucado A mulher brigou comigo, não quer nem me acompanhar E agora me liga toda hora Eu só vou atender pra justificar Alô amor, hoje eu vou tomar uma Você me liga, eu tomo duas Se você insistir, eu tomo três Se me ligar de novo, eu tomo quatro Se você, hoje eu vou tomar uma Se você me liga, eu tomo duas Se você insistir, eu tomo três Se me ligar de novo Retado eu sou Quebrou Quebrou Com a cerveja bem gelada com a galera Não quero fazer festa, eu só quero é relaxar Eu tô retado, trabalha a semana inteira De graça, essa feira tô querendo descansar Com a cerveja bem gelada com a galera Não quero fazer festa, eu só quero é relaxar Pra piraçar o coração tá machucado Tua mulher brigou comigo, não quer nem me acompanhar E agora me liga toda hora Eu só vou atender pra justificar Felipe Produções, o Moral de Leão Você me liga, eu tomo duas Se eu insistir, eu tomo três Se me ligar de novo, eu tomo três Hoje eu vou tomar uma Você me liga, eu tomo duas Se eu insistir, eu tomo três Se me ligar de novo com quatro, cinco, seis Até meu Sou me liga ädma Tinha 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 Legenda Adriana Zanotto